Desde a segunda semana de dezembro, o ritmo das máquinas por aqui é intenso, durante todo o dia. A rua Marcos Antônio Passe é uma das 14 vias do Ezequiel Barbosa, que em breve trocarão os buracos pelo conforto do asfalto. Ao todo, serão pavimentados cerca de 3 quilômetros de ruas, e o investimento total supera 1 milhão de reais. O preparo para a pavimentação acontece após a instalação de galerias no último mês de julho. O trabalho realizado pela Secretaria de Obras aqui, cara, foi serviço de galerias, boca de lobo, enfim, um serviço de base mesmo, que você não pode hoje asfaltar uma rua sem primeiro concluir o serviço de galeria. Na companhia do prefeito Cidossério, o vereador Rivael Papinha vistoriou a obra e conversou com as famílias. A espera de tempos melhores para a futura geração. E a gente fica feliz de hoje estar aqui vendo esse sonho sendo realizado para essa comunidade. Falamos com alguns moradores, faz 19 anos que eles ficam ansiosos, esperançosos com a realização dessa obra, e hoje eu fico feliz de estar aqui acompanhando pessoalmente essa obra, essa conquista tão esperada para essa comunidade. É um resgate da autoestima, você sabe que o asfalto numa região como essa, ele impacta a saúde, qualidade de vida, valorização imobiliária, os imóveis aqui do entorno, eles vão, melhora o aspecto da cidade. E essa é uma região antiga, eu conheço muito bem, desde as primeiras casas do São José, eu acompanho aqui a região e para mim é uma felicidade. Moradora naquela região há 13 anos, a família de Ana Cláudia está ansiosa pela estreia do novo visual da rua. Primeiro, o bairro vai ser valorizado um pouco mais, embora o povo já fala, nossa, São José e Zeca Barbosa já criam aquele ar de periferia, e com o asfalto acho que vai valorizar bastante, não só as propriedades, como também a vida dos moradores, a qualidade de vida nossa. Porque é difícil, para quem mora em rua de terra, é muito ruim mesmo, só quem mora muitos anos sabe como que é, não para nada limpo, não para casa limpa, a saúde da gente, não é a mesma coisa de quem mora ali em cima, porque deu uma chuva, a enxurrada leva, lava, está tudo limpinho, você limpa, você vê a casa limpa. No bairro de terra, não. José Carlos se preparava para mudar de endereço. A chegada do asfalto o fez mudar de planos, e reformar a casa para valorizar a permanência na comunidade. A mais graças a Deus que agora veio com o poder da prefeitura, com o Conselho Sério, com o Rivail Papinha, que nós agradecemos muito esses homens que estão nesse poder, que estão administrando o dinheiro certo e corretamente na administração pública.